E a TV Panrotas está fazendo uma cobertura especial no 20º Workshop Trade Show CVC realizado aqui no Expo Center Norte em São Paulo. São mais de 510 expositores de 29 países e a expectativa dos organizadores do evento é que mais de 10 mil profissionais participem aqui do Workshop CVC. Nos meses de janeiro e fevereiro desse ano, a CVC teve um crescimento de 26,3% em relação ao mesmo período do ano passado, crescimento de vendas. Então vocês podem conferir aqui no evento também diversos lançamentos de circuitos, dos expositores, tem hotel, tem locadora de automóvel, tem companhia aérea, tem uma série de produtos aqui que você, agente de viagens, que se não puder vir hoje, também tem amanhã a oportunidade de conferir essas e diversas outras novidades do Workshop Trade Show CVC.